Oi gente, eu vou trocar esse hack aqui porque meu marido falou que tá muito apertado, meu marido ele não gosta de aperter, eu não achei que tá apertado, o que que você já achou gente? Aí eu falei, eu vou compartilhar esse vídeo aí, é humilde a minha cozinha simples, mas é um lugarzinho que eu amo, sempre tive o sonho de colocar uma mesinha assim no meio e conseguir colocar, mas ele cisma gente, é um armarinho humilde, mais formarinho que Deus preparou pra nós, nem armado tem né? Aí eu vou tirar esse hack daqui, fogão fica aqui ó, fogão fica ali, olha só gente, agora me diz, fala a verdade gente, ele falou que tá apertado, ó, aí eu dei ali o armário, a geladeira, a mesa, o fogão, a pia ali e olha só, aí o raquinho ali na entrada do banheiro, que eu gosto de tá ouvindo os meus sons, louvores, ó a minha plantinha que a irmã Vera me deu, tá ali ó, irmã Vera, aí eu vou tirar ele daqui e vou levar pra sala, me acompanha aí, vou levando ele arrastando devagarinho, que eu vou deixar tudo aí, do jeito que tá aí mesmo, não vou tirar nada, mas vou levar com cuidado, pra não quebrar minhas vasilhinhas ali, Irmã Maria das Graças, se vê esse vídeo aí ó, que me acompanha no meu canal, minha irmã lá de São Paulo, ela me deu aquelas vasilhinhas bonitinhas lá de sobremesa, ó, tá vendo aquela coloridinha lá, olha que linda gente, e a Bíblia, Jaqueline, filha da nossa irmã Vera, olha, de São Paulo também me deu essa Bíblia, gente, eu amei, essa Bíblia trouxe bênção pra dentro de casa, todo dia de noite meu marido chama as crianças pra ler a Bíblia agora, eita glória, é benção, aí vou tá levando pra lá, né, e tem mais, ah, esse chapéu foi o de Assis que deu pro meu marido, ó, eita glória, eita, a minha caixa de som, obrigada, Deus abençoe, vai Deus te honrar muito também, viu, presente de Deus também, meu subrimarco Júnior de São Paulo, né gente, tanto presente, que mais Jesus que eu ganhei de presente aí, pois é gente, eu vou levar lá pra sala, né, ó, eles colocam o chapéu aqui, na verdade, nesse chapéu não é pra tá aqui, a Bíblia tá ali porque eu tô sempre lendo, né gente, a Bíblia não é pra deixar de enfeita, é pra sempre ler, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e quem beber dessa água jamais terá sede, é um hackezinho simples, mas eu vou levar pra lá, a gente que não pode tá trocando de imóveis, troca de lugar, mas eu vou trocar mesmo, porque ele não quer o hacke aqui, tá incomodando, então eu vou tirar ele daqui, peraí, bora lá comigo, eu vou colocar aqui, e eu vou levar com cuidado, gente, deixa eu ver se dá pra ver ali, eu vou levar com cuidado, ai meu Deus, eu vou ver se dá pra não tirar, sem precisar tirar nada, gente, daqui, porque, vou colocar esse chapéu aqui em cima, Carol, passa um pouquinho de sofá assim, vou colocar ali o hacke, vou levar esse hacke pra lá, me ajuda aqui, pedi pra minha filha me ajudar, Carol, vou tirar aqui a extensão que tá ligada aqui, né, do meu solzinho, então deixa, às vezes, também, sempre ligada a extensão, aqui, gente, tá precisando também fazer uma arrumação, sabe de em que, é, nas instalações, mas aí só, pra fazer, tem que, né, aí, cara, eu tô gravando ali, tá, ó, olha, 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 gente, vou colocar esse chapéu, Carol, aí, você postou pra lá, tu faz assim, Carol? tá feio, ó, ó, gente, é aqui, Carol, eu vou colocar aqui, tá, deixa eu gravar ali, deixa eu gravar ali, deixa eu gravar ali, tem que comprar o outro pilhacalho? não, tem que comprar aqui na mesa mesmo, vou só colocar o hacke, depois ele vai comprar ali, né, depois ele vai gostar, colocou o computador de pico, pico não quer colocar o computador, tem que é tudo ali, Carol, devagarinho, pra não encontrar as coisinhas, pois é, gente, bora comigo, ele não quer que, o hacke aqui tá vabundo, ele quer que tire, então vamos tirar, mas ele mandou colocar no lugar dele, não, 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 mas ali, tem que pegar muito coelha também, me tá gostando muito coelha as minhas coisinhas ali, pois é, vamos cuidar do gásinho, eu vou pausar o vídeo, pra o vídeo ficar grande, quando tiver no lugar, eu mostro pra vocês, viu, peraí, se eu pausar o vídeo, não, o vídeo vai ficar muito grande, devagar, Carol, pra não quebrar, peraí, peraí, eu vou pausar o vídeo, gente, onde ficou? perto da porta, não atrapalhou abrir a porta, viu, ó, vou mostrar de lá que vai ficar melhor, e olha aí, gente, ficou perto, ó, aqui o sofá, não reparem não, o sofá é simples, mas temos um sofá pra sentar, isso é que importa, e o hacke ficou ali, ó, não atrapalhou a porta, a televisão fica ali, o ventilador ali, com aquela pecinha ali, que era da minha, de uma cama que a gente tinha, e no corpo, no quarto, o quarto também, os quartos aqui é muito pequenininho, aí eu coloquei ali, deu pra usar, ó, gente, pra tudo, às vezes, ó, deixa eu limpar a tela aqui, que tá muito embaixo, pronto, deu certo, gente, agora tem outra arrumação, pra me fazer, já tirei de lá, agora não tem como ele ficar reclamando, tira esse rato daqui, que tá me atrapalhando passar, é porque na hora que as crianças sentam pra comer, gente, aí afasta a cadeira, aí ele fala que tá atrapalhando ele, isso aqui é uma calça minha que tá aqui, que eu gosto de usar de casa, tá um buraquinho nela, eu vou costurar ela, procurei a agulha, sempre deixar ali, as mina pegou, mas, gente, não precisou nem tirar as coisas do lugar, ó, como é que ficou bonitinho, o que é que você já achou? Pronto, desacuprou o lugar, né, aí, ó, esse raquinho aqui já tava na casa, gente, quando a gente, nós deixamos a nossa estante lá, e os donos da casa deixaram esse raquinho, aí nós tá usando, aí, olha, ó, como é que ficou tudo arrumadinho, não precisa tirar nada do lugar, ó lá, ó, tá vendo? Bonitinho, e é isso. Gente, o que é que vocês acharam da ideia? Mulheres de casa, mulherada, que arrumam, gente, pra tu, gente, quando a gente chegou nessa casa aqui, né, Carol, nós achamos, assim, que não ia caber nada, gente, é só você saber ajeitar, pra todo tempo, um jeitinho, olha ali, aí, o que é que eu fiz, gente, pra não atrapalhar, que tava atrapalhando, abri um pouco a porta, aí eu fiz assim, o que é que ninguém vai nesse canto, não atrapalha em nada mesmo, aí eu deixei ela assim, sabe, aqui aberta, aqui, tá vendo, ó, ó, assim, tipo como se tivesse cruzadinho, ali fica o chaveiro, até a minha extensão aqui da minha caixinha, eu coloquei aqui, ó, foi até bom, gente, ó, minha extensãozinha aqui, e é isso, eu gostei, e vocês? Não sei, meu marido, quando chegar, eu acho que eu vou gravar a reação dele, quando ele chegar, pra ver o que ele achou, aí eu vou mostrar pra vocês, não sei, não vou garantir, mas acho que eu vou gravar, aí, ó, pronto, eu gostei assim, ficou melhor, o Raquinho na sala, e Raquinho na sala, geralmente, né, e agora tem outro serviço pra eu fazer, vai ser pro próximo vídeo, gente, meu Deus, vou mostrar pra vocês, porque tá uma bagunça, peraí, e o canto ficou livre lá, pronto, eu não queria espaço, agora vai ter como, quando as crianças estiverem sentadas aqui na mesa, vai ter como ele virar pra lá, e não topar no Ra, que ele falou que tava topando no Ra, aqui, ó, abençoado, pronto, aí, ó, aí, pronto, ficou um espaço maior ainda na cozinha, é isso, gente, orando a Deus, pra Deus preparar outro armário, pra mim, que esse armário meu aqui, tá uma benção, ó a situação, ela tá caindo aos pedaços, mas eu creio que Deus vai preparar aí, em nome de Jesus, ó, aí, mas tá bom, tem gente que nem um armário desse tem, né, então vamos dar graças a Deus por tudo, dá glória a Deus, né, olha, mas a gente também pode pedir Deus o melhor, né, então, que Deus me dê um armário melhor do que esse, que tá uma benção, já tá até meio ferrosadinho, vai fazer três anos esse armário, viu, gente, já fez três anos, Carol, acho que vai fazer três anos, viu, mas amém, né, que assim seja feita a vontade de Deus, quem gosta de comer banana prata, eu gostei desse rack aí, gostou, coloquei seu troféu aí, que eu falei, eu falei pros meus inscritos, eu falei pros meus inscritos, que eu ia perguntar o que que você achou, e aí, o que que você achou mesmo? Ficou bom, ficou ótimo, ficou ótimo, ficou melhor que ali, né, você não mandou tirar do aperto, olha aí, aí já chegou me ajudando, pra finalizar esse vídeo, aí tem outro vídeo, que eu tava arrumando, tirando a comida velha do meu quarto, e ele também me ajudou, no próximo vídeo, viu, então, finalizando esse vídeo, cuida aí, pra tudo tem o seu jeitinho, ele não gostou que foi na cozinha, eu fui lá e coloquei aqui, e é isso, o vídeo, é melhor tirar, que eu acho que é um sapinho, que foi pra ali de baixo, é um sapinho pequenininho, eu vou afastar, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma